Promoção bem bacana, que levou dois sortudos pra assistir ao show de graça. Olha, o sorteado foi o Felipe Silva dos Santos, que levou um acompanhante lá nos bastidores. Ele tirou foto com o Tirulipa, ainda fez uma baguncinha bem legal por lá, viu? Parabéns ao Felipe e pra todo mundo, fica aí o recado, continua ligado no nosso Instagram, porque tá sempre tendo promoção e promoção boa, viu? Boa demais! Ó, falar em promoção boa, deixa eu...